Vamos ouvir a Gabi? Vamos. Lá vem. Ah, sofrimento. Ah, meu Deus. Que cruz pesada. Não, e tem muita música da Disney, aquela ideia de música da Disney, que podia ser com a letra, né? Mais gospel. Oh, Gabi, que escorregada, não, Tom? A gente identifica junto, né, cara? Não adianta. O ouvido está... O seu ouvido é absoluto? É, exato. O meu também. Aí, já foi. Escorregou de novo. Escorregou de novo, exato. Aí, o Caio. O Caio também. Ele é do nosso time. Você vê que ela... Nossa, ela está escorregando. Ela pegou 28 pontos. Eu entendo por quê. Cara, essa música não caiu bem pra ela. Pois tu és fiel, Senhor. Você vê como a Flávia está criteriosa, né? Você viu? É. Boa, Flávia. Isso aí. Eu sei que ela... Eu sei que ela é fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Ela está tão insegura nessa música, que ela optou por colocar o pedestal de microfone no palco. Pode ser. Pra poder, com a movimentação de mãos, dar um pouquinho mais de segurança. Não, porque quando você está parado e você está cantando parado, você consegue focar muito mais na interpretação. Então. E aí, se você não está seguro, você vai lá, fica lá com o microfone, andando pra lá e pra cá. Eu já acho o contrário. Quando você está seguro, você canta com desenvoltura e você se movimenta no palco. É isso que eu falei. Então, quando você está seguro... Então. Não, aí eu concordo. Concordo. Quando você está inseguro, você põe o pedestal e se concentra. É, concentra mais. O foco, quando você coloca o pedestal, é pra você ficar mais seguro e você ter uma interpretação mais focada. Ninguém nega que ela... Ela canta muito, cara. Ela canta muito. Mas essa música não caiu bem pra ela. Gabi, você canta muito, cara. Não, você canta mais do que isso. É, é, é. Não, essa música não caiu bem pra você. Desde a semana passada, que ela cantou Midian Liman. É. Que já não foi legal. E a hoje, a Eixo, a cena retrasada foi espetacular, que ela cantou Espírito Santo. É. Foi muito bem. Ela estava indo numa crescente muito grande. Agora deu uma caída de produção. Não sei o que aconteceu. Não sei se, de repente, é alguma coisa externa que a gente não saiba. Às vezes acontece. Mas, assim, não foi legal não, viu, Gabi? Até porque, como a gente sempre fala, a baliza de qualidade tua é muito alta. É, mas alguma coisa externa acaba não ajudando. Eu sei que quando o São Paulo perde, você vem muito amargo. Pelo menos. Não, meu amigo. Eu sou um cara tranquilo. Agora, quando o São Paulo virou campeão, pá, beleza. Meu amigo, vou usar uma coisa pra você. Você começa a tecer elogios pra todo mundo. Não, isso é calúnia de vossa excelência. Vou te processar. Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo em casa, você que é São Paulino, fala a verdade. Nesse último mês, esse mês foi maravilhoso, cara. São Paulo campeão, Corinthians quase caindo pra segunda divisão e o Palmeiras perdeu a Libertadores. Maravilhoso isso. Coloca uma música romântica aí. Não, não, para. É uma música de alegria. Que, aliás, é o que está faltando nos candidatos que vêm com música gospel no programa. Está faltando alegria, cara. É muito sofrimento, muito chororô, muita... Vocês precisam parar de carregar a cruz aí e saudar o sol com o Ramos de Oliveira. Pelo amor de Deus. Que coisa linda. Bonito isso, né? Saudar o sol com o Ramos de Oliveira. Ai, meu Deus. Aliás, pra falar em Ramos de Oliveira... Eu fui nessa rua, Ramos de Oliveira. É, então... Tá aqui pertinho. Tá bom. Chega. Cara, toda vez que você fizer uma piada sem graça... Toda vez que você fizer uma piada sem graça, vou parecer o replicante do Blade Runner. Sabe no final do filme que ele fala... É, não sei o que... É como o lagre, mas na chuva aí. Tears... In-reind.